Deixa eu ver o que é que eu vou tocar aqui, meu cara. Pô, então o nome do cara é Jorge Paulo Pereira. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a toda a comunidade portuguesa da Bahia e de Portugal. Ou seja, é um país onde fui muito feliz quando visitei e também sou muito feliz aqui em Salvador, o meu contato com os portugueses. E eu conheci o Jorge Paulo Pereira, no meu ateliê, o comandante da TAP, que adquiriu as obras e fez essa surpresa em mostrar meu trabalho pela primeira vez numa galeria em Portugal. Bom, agradeço também ao cônsul Lomba, uma pessoa que eu mantive uma aproximação muito boa, e a outros e outros e outros mais. Certo? E com isso, eu gostaria muito de estar aí nesse momento aí, nesse momento crucial da exposição, para rever os amigos e sentir um pouco da essência do calor que é Portugal, ou seja, da origem portuguesa. Com isso, que todos sintam o prazer em observar a minha obra, certo? Não estou, mas em espírito eu estou em cada quadro, em cada desenho. Eu fico muito feliz. Jorge, maravilhoso. Vou tocar uma música aqui para poder a gente relaxar um pouquinho. Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guadaíba Caju, manga e cajá Peguei na enxada como pego Catingueiro Fiz acera e botei fogo Pra ver como é que tá Tem abacate, gine, papo, bananeira Milho verde, macaxeira Como diz no Ceará Cebola, coento Ando, feijão de gorda Vinte porco na engorda E até o gado no currá Com muita raça Fiz tudo aqui sozinho Nem o pé de passarinho Vê a terra semear Agora veja Compadre a safadeza Começou a marmadeza Todo bicho vem pra cá Num planto capinguiné Pra boi na panarrabo Tô virado no diabo Eu tô erretado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado E quem viu o caxinguele Num planto capinguiné Pra boi na panarrabo Tô virado no diabo Eu tô erretado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado E quem viu o caxinguele Sussuarana Só fez perversidade Pardal foi pra cidade Viro a minha sacoé Dome a raposa Só vive na amardade E faça caridade Se vira e dê no pé Saco entrepado no pé Da goiabeira Sareguei na macaxeira Tem teta amandoar Minhas galinhas Já não ficam mais paradas E o galo de madrugada Tem medo de cantar Num planto capinguiné Pra boi na panarrabo Tô virado no diabo Eu tô erretado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado E quem viu o caxinguele Num planto capinguiné Pra boi na panarrabo Tô virado no diabo Eu tô erretado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado E quem viu o caxinguele Ó Salvador Tão doido ele chega Um beijo Portugal Tchau